Corê, corê, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Física é Afins. E o vídeo de hoje vai ser Alexandre de Moraes, um ditador brutal que tem lula na sua coleirinha, disse Elon Musk. Eu quero trazer pra vocês a treta que tá rolando no ex-antigo Twitter. Por falar em Twitter, eu não tenho mais Twitter. Na verdade, meu perfil tá lá, mas eu não uso, porque, gente, que ambiente tóxico. E toda vez que eu entrava lá, era assim, ó, pra eu me sentir deprimida, triste, chateada. Dengue, zika, chikungunya, peste negra, pilomielite, paralelizinha infantil, oxoporose, gripe suína, febre amarela. Sem contar que as pessoas são brutais por lá. Então, vamos lá. Segundo boates que vem rolando aí desde a semana passada, o Twitter seria eliminado do Brasil, o ex, né? Porque o que aconteceu? Eu fiz uma linha do tempo aqui pra vocês. Primeiro de tudo, vamos lá. Pra que uma rede social funcione no Brasil, ou pra que um perfil de rede social esteja ativo aqui no Brasil, a gente precisa de uma autorização judicial ou, pelo menos, não ter uma restrição judicial. Então, por exemplo, se a justiça vai lá e restringe o meu Twitter, o meu perfil no Twitter, eu não tenho como acessar o Twitter. Vocês lembram do Monarque? Monarque não pode mais ter rede social nem no YouTube. Ele foi banido. Então, existe ordem judicial e também ordem da plataforma pra isso. Existem também vídeos que foram banidos no Brasil, mas podem ser acessados de outros países. Se vocês olharem o meu canal do YouTube, de outros países vocês encontrarão vídeos que não estão disponíveis no Brasil. Já vai dando like, curte, comenta, compartilha. Todo o problema teve início nesse final de semana, quando o Alexandre de Moraes escreveu um Twitter parabenizando o ministro Ricardo Lewandowski pelo novo cargo. E aí, o Elon Musk foi lá, milionário Musk, e disse o quê? Ai, por que vocês exigem tanta censura no Brasil? Eu tô lendo aqui a tradução dos tweets dele, que vão estar aparecendo na tela. E aí, depois disso, o Elon Musk ameaçou descumprir algumas ordens judiciais e chamou o Alexandre de Moraes de ditador brutal, que tem o Lula na coleira. Essas foram as palavras do Musk, porque ele alega que o Alexandre de Moraes interferiu nas eleições e colocou o Lula no poder. Isso quem disse foi o Elon Musk, com fonte e voz da minha cabeça, né? Não tem como provar, a gente não pode dizer que é uma verdade. E aí, ele disse que iria expor tudo, que o Alexandre de Moraes disse que violavam legislações brasileiras, e aí que ele iria reativar os perfis, ia fazer acontecer. O Elon Musk tá sempre fazendo ele acontecer. E aí, o que aconteceu? No domingo, o Elon Musk começou a ensinar os brasileiros a usarem um VPN. Gente, pelo amor de Deus, alguém precisa ensinar a usar VPN? Não, todo mundo no Brasil já sabe usar um VPN, né, gente? Assim, Netflix teve que proibir o uso do VPN de tanto que as pessoas usam VPN. Então, assim, a rede social pode sim ser derrubada se o Alexandre de Moraes mandar. Mas eu acho que isso não vai acontecer, não vai chegar a tanto. Aí, na segunda, quem entrou na briga? Chupetinha. Nicolas Ferreira foi lá e falou o quê? Ai, se tu é bem homem, Elon Musk, mostra o que tu tem contra o Alexandre de Moraes. Dizendo que o Brasil dependia do Elon Musk. E aí, o que o Elon Musk falou? Que assim que seus funcionários estivessem em um local seguro, ele iria, sim, denunciar. E agora isso me lembra o quê? Que o Elon Musk, antenas do Elon Musk foram descobertas em inúmeros pontos de garimpo ilegal e desmatamento na Amazônia. Mas isso é assunto pra outro vídeo. E aí, o que aconteceu? Após os ataques, né, de Musk, o STF incluiu algumas coisas no inquérito de milícias digitais. Que inquérito é esse? Vamos lá, Alexandre de Moraes disse que se o Elon Musk descumprir alguma coisa, ele vai tomar multa de 100 mil reais diários. Tipo, o Elon Musk não tá nem aí pra nada, né? Esses perfis foram desativados por investigação de milícias digitais. Mas o Elon Musk tá sempre metido num problema. Aí vocês vão estar se perguntando, Bibi, que inquérito é esse? É um inquérito que foi aberto para averiguar a existência de milícias digitais antidemocráticas e quem as financia. E aí, alguns perfis estão suspensos. Como quem? O dono da van tá com o perfil suspenso. Que é o Luciano Anc e também o Meyer Josef Nigri, que é o fundador da empresa Tecnisa, que atua no home imobiliário. Eles estão com perfis suspensos por causa dessa investigação de milícia digital. Outros perfis também foram retirados do ar, mas os que seguem suspensos são esses dois. E esses dois perfis são suspeitos de apoiar golpes que invadiram locais públicos, destruíram locais públicos, né? E o inquérito alega que o grupo reunia diversos empresários e pessoas com grande influência e grande capital para apoiar o até então presidente Jair Bolsonaro, a.k.a. Bozo. E aí, o Alexandre de Moraes incluiu nesse inquérito outros crimes que teriam sido cometidos por milionário Musk, como obstrução à justiça, organização criminosa e incitação ao crime. Gente, é barraco digital no Twitter. O Elon Musk em nenhum momento falou quais perfis ele iria trazer à tona, mas ficou subentendido que seriam esses perfis que foram banidos por ordem do STF. E aí, o Alexandre de Moraes ficou todo oriçando e falou vai botar o perfil no ar, então vou te dar mais multa. Pra finalizar, até o momento, o Elon Musk foi convidado pra participar de uma audiência pública na Comissão de Segurança do Senado por meio de videoconferência. Vocês acham que ele vai participar? Acho que não, né? E aí, essa audiência vai falar sobre monitoramentos e bloqueios em redes sociais e o senador Jorge Cajuru sugeriu o nome de Elon Musk na audiência por conta dessa discussão aí em redes sociais. Assim, gente, eu queria trazer um vídeo também falando sobre as antenas do Elon Musk, como que elas funcionam, por que elas estão nos garimpos ilegais. E eu também queria trazer uma notícia muito legal de como o Sempen, que é o Sirius, o acelerador aqui do Brasil, ele contribui nas descobertas de ouro em garimpo ilegal, né? Então, como que esse acelerador auxilia nessas descobertas e auxilia aí também pra acabar com a questão do garimpo ilegal? Gente, outro ponto importante é que sábado, dia 20 de abril, possivelmente amanhã ou hoje, dependendo do dia que esse vídeo for ao ar, nós vamos ter um aulão gratuito via Zoom sobre prioridades nos estudos, sobre memorização, técnicas de estudos, técnicas de organização. Então, se vocês quiserem participar, eu vou deixar o link do WhatsApp no comentário fixado pra vocês acessarem aí, então, esse grupo e virem conversar com a gente. Eu tô, então, fazendo alguns aulões e alguns grupos, porque o pessoal tá muito interessado nessa parte, que é o que eu estudo, né? Pra quem não sabe, eu faço uma segunda graduação em psicopedagogia, estudando essa parte de técnicas de estudo, memorização, e eu também estou fazendo um segundo doutorado. Então, o meu segundo doutorado é na área de saúde e comportamento, e a minha pesquisa é transtorno bipolar e depressão na aprendizagem. Como que esses transtornos podem afetar a nossa aprendizagem? Transtornos psicológicos, neurodivergências, de uma forma geral, mas a revisão sistemática e a meta-análise que eu estou conduzindo é sobre transtorno bipolar e sobre depressão, e depressão maior especificamente, que são as áreas aí que a gente tem bastante informação não tão exposta, digamos assim. Temos pesquisas, claro, mas essas pesquisas não são tão expostas. Então, se vocês têm interesse nesse tipo de assunto, ou acham que é legal eu trazer vídeos abordando esses temas, vocês podem deixar aqui nos comentários também. Me sigam no Instagram, bibibailas, que lá eu coloco tudo em tempo real. Inclusive, eu vou botar bastante vídeo lá no meu Insta, que eu vou participar de uma imersão de campo indígena durante uma semana, que vão ser com indígenas brasileiros e indígenas canadenses, que a gente vai trabalhar muito essa questão da colaboração entre diferentes comunidades, diferentes pessoas, diferentes povos. Vou estar lá aprendendo muito, tanto com os indígenas brasileiros, quanto com os indígenas canadenses. Isso é uma imersão em inglês, de campo, que eu vou participar. Eu estou muito animada por essa participação. E eu espero ver vocês em breve, tá bom? Então, lá no Instagram, bibibailas, eu vou botar bastante informação. Já segue, compartilha aqui o canal, compartilha os vídeos, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!